O projeto de saneamento urbano, ora em lançamento, portanto, constitui. O projeto de saneamento urbano com financiamento do Banco Mundial, portanto, vai ser implementado entre maio de 2019, portanto, a altura em que foi aprovado pelo Banco Mundial, até setembro de 2024. Temos aqui uma breve, portanto, um índice daquilo que nós vamos ter como apresentação de hoje. Em termos de contextualização, já foi dito várias vezes, portanto, o desafio que o nosso país tem em relação ao saneamento seguro, principalmente nos maiores centros urbanos de Moçambique, portanto, temos um desafio extremamente grande para resolver o problema de saneamento. Este projeto de saneamento também se consubstancia com a iniciativa que foi tomada em 2014 na maior conferência que o país teve, portanto, a Conferência Nacional de Saneamento. Dessa conferência saiu um plano integrado de saneamento, portanto, assinado por vários ministérios afins, portanto, ao assunto de saneamento. Portanto, estou aqui a dar exemplo do Ministério da Saúde, do Ministério da Administração Estatal e Função Pública, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, entre outros. No ano passado, o Conselho de Ministros aprovou um plano de ação do setor de águas para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, aqui a ideia é perseguirmos o alcance das coberturas universais, quer no saneamento, como no abastimento de água. E também aqui há um indicador de extrema importância, que é conseguirmos eliminar o fecalismo a céu aberto até 2025. Portanto, estamos muito próximos, temos muito o que fazer para que assim seja. Para estas ações todas, precisamos de investimentos avoltados. Neste caso, estamos a receber o apoio do Banco Mundial, mas precisamos de outros apoios para que consigamos massificar os investimentos no subsetor de saneamento. A nível institucional, temos um desafio grande, que é harmonizar, alinhar todas as abordagens que temos, portanto, consolidar os instrumentos normativos para que possamos trabalhar em coordenação. Portanto, todos os setores interessados nesta área precisam de coordenar, neste caso, particularmente, os conselhos autárquicos que vão ser beneficiados deste projeto. Mas as reformas institucionais vão cobrir não só estas autarquias, mas o país todo. Temos alguns desafios, um deles é a questão dos recursos humanos. Nós temos ainda dificuldades enormes nas nossas instituições, peço desculpas, não só ao nível das autarquias, mas também ao nível das instituições dos órgãos centrais, como também no setor privado, para fazer frente, portanto, ao desafio do saneamento no nosso país. Temos também dificuldades financeiras e materiais para implementar, portanto, o mandato que nós temos na área de saneamento. O que nós estamos a perseguir é o aumento da cobertura no saneamento urbano, neste momento, com o apoio do Banco Mundial. Vamos começar por estas autarquias, eu depois digo quais são. Aqui o exemplo da fase, são algumas fotos que nós temos na fase de preparação, portanto, temos encontros ao nível dos governos provinciais, ao nível das autarquias beneficiárias e algumas visitas, tais como aquelas que fizemos hoje, portanto, para os locais onde vão ser intervencionados. Onde é que estamos? Como disse na sua explanação, Sr. Diretor Regional do Banco, estamos, excessivamente, um ano e meio, dois anos, a preparar o projeto junto da equipa técnica do Banco Mundial, que nos ajuda, portanto, a prepará-lo. No início, as cidades que estavam previstas para serem beneficiadas deste projeto eram Nacalaporto, Nampula, Mucuba, Kilimane, Tete, Beira, Xaxai e Maputo. Entretanto, nos estudos que foram sendo feitos ao longo deste período de preparação, e os estudos de base, a capacidade financeira, portanto, a disponibilidade financeira que o Banco Mundial nos colocava, portanto, decidiu-se que algumas destas cidades iriam ser retiradas. A 24 de abril de 2019, o projeto foi negociado pelo governo de Moçambique com o Banco Mundial. A 22 de maio de 2019, o projeto foi aprovado ao nível do Conselho do Banco em Washington, DC, tanto daí que as cidades que ficaram foram Nampula, Kilimane, Tete, Beira e Maputo. A 21 de junho de 2019, foi assinado o acordo de financiamento entre o governo de Moçambique, através do Ministério da Economia e Finanças e o Banco Mundial. Este aqui é o exemplo, é uma foto da equipe de negociação a 24 de abril, portanto, onde se fizeram presentes o Ministério da Economia e Finanças, quem liderou a equipe do governo, o Banco de Moçambique, a Direção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento do Ministério das Obras Públicas, de Habitação e Recursos Hídricos, a Administração de Infraestruturas de Água e Saneamento e o próprio Banco Mundial. Quais são os objetivos de desenvolvimento deste projeto? Portanto, é aumentar o acesso aos serviços de saneamento com gestão segura em áreas urbanas selecionadas de Moçambique. O que importa aqui é realçar que este é o início de uma série de projetos que o Banco Mundial pode ajudar-nos, portanto, a financiar. Estamos a falar na ordem dos 300 milhões de dólares, vamos começar com esta fase. Se o desempenho for bom, o Banco Mundial se disponibiliza a apoiar-nos para, portanto, os próximos ciclos. Portanto, nós consideramos este como um programa e o objetivo específico deste projeto é aumentar o acesso aos serviços de saneamento com gestão segura e fortalecer a capacidade de prestação de serviços autárquicos de saneamento nas cidades a que eu me fiz referência anteriormente. Temos indicadores macro para este projeto, que é o número de pessoas com acesso aos serviços de saneamento. Tem o número de cidades com uma entidade de saneamento operacional em conformidade com o quadro regulatório do governo e o número de posturas municipais de saneamento aprovados e publicados. Temos indicadores intermédios, portanto, que vão ser, vão constar nos acordos individuais entre o Ministério das Obras Públicas de Habitação e Recursos Hídricos, através da Divisão Nacional, com cada uma das autarquias representadas no projeto. As principais componentes do projeto, temos a componente número 1, que se debruçará para os investimentos em infraestruturas. Portanto, as infraestruturas serão concentradas nas cidades de Maputo, Kiliman e Tete, no valor de 56,5 milhões de dólares norte-americanos. Para a cidade do Maputo, se prevê a...